Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo está em busca de reforçar o elenco para o restante da temporada 2022. Everton Cebolinha é o primeiro contratado do rubro-negro para a janela de transferência do meio deste ano, que abrirá no dia 18 de julho. O Benfica aceitou a última proposta do time carioca. A oferta é de 13,5 milhões de euros, cerca de 71,9 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o rubro-negro pagará bônus ao clube português, caso o atacante atinja metas estabelecidas em contrato, podendo, assim, a quantia total chegar a 16 milhões de euros, 85,6 milhões de reais. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia. O Benfica receberá a quantia de forma parcelada, no decorrer de quatro anos. O valor do euro, importante frisar, não está fixado na transação, ou seja, as transferências corresponderão ao câmbio da moeda no momento de cada pagamento, realizado um a cada semestre. Everton Cebolinha acertou com o Flamengo por cinco anos, faltando apenas a assinatura do contrato para o anúncio oficial acontecer. Com o Benfica, como dito, está tudo acertado. Agora, o rubro-negro foca em reforçar outras posições, vistas internamente como emergenciais, como lateral-direito, volantes e um meia-armador. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.